Ó a lua, lua das princesas e com mais certeza Será nos garis, nos cantores, nos trabalhadores Será nos atores como a noite carinha E será também dos prisioneiros Será nos canteiros e nos chaféis Ó a lua, lua da cidade, da qualidade e de quem quiser Ó a lua, lua da cidade, da humanidade e de quem quiser Ó a lua, lua da cidade, da humanidade e de quem quiser Ó a lua, lua da cidade, da humanidade e de quem quiser Ó a lua, lua da cidade, da humanidade e de quem quiser Ó a lua, lua da cidade, da humanidade e de quem quiser Ah, que delícia! Tanto o Léo, quanto o Marcos e o Chico também, que vem já já, fazem parte, junto com a Érica, com a Anaí, de um grupo maravilhoso que eu conhecia muitos anos atrás aqui em Brasília, que é um mundo bem brincante, e a gente já dividiu o palco várias vezes pelos projetos por aí. É uma honra dividir o palco com eles, sempre!